Olá carioca, boa tarde, boa tarde aos ouvintes do plantão policial nesta sexta-feira. Hoje a nossa reportagem esteve presente na solenidade de formatura de sargentos Cefes 3 da 12ª Região de Polícia Militar. O evento aconteceu no Centro de Convenções da Igreja Batista Missionária, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. E para falar sobre este assunto, eu converso com o Coronel Faria, respondendo pela 12ª Região. Coronel, o que representa, de certa forma, esta formatura deste curso especial de sargentos, que irão atuar a partir de então na área de segurança pública. Primeiramente, meus cumprimentos a todos que nos acompanham. Hoje é um dia de festa em toda a Polícia Militar, porque ao mesmo tempo estão sendo realizadas diversas formaturas do curso especial de formação de sargentos. Tratam-se de profissionais que já tinham um tempo de instituição e que foram convocados para realizar uma capacitação que pudesse requalificá-los e, acima de tudo, prepará-los para o exercício da atividade de gestores da Polícia Militar. São homens e mulheres que vão somar a condição de executores a questão de agora fazer gerência de recursos humanos e logísticos da instituição para trazer melhores resultados à sociedade que tanto almeja pela paz social. Coronel, o senhor poderia também especificar acerca de quantos profissionais, policiais, militares, sargentos formaram-se hoje nesta solenidade? Neste evento foram formados 130 militares, dos quais agora serão designados para as cidades da 12ª região, a fim de que possam, com o seu esforço, a sua dedicação e o seu compromisso, desempenhar o melhor papel que se quer por parte da instituição. Novos grupos de militares também já estão sendo treinados para serem futuros sargentos? Sargentos, sazonalmente, esse curso acontece dentro de uma previsão natural. Então, já deu-se início uma nova capacitação e em alguns meses nós teremos outros sargentos. Isso é uma tônica na instituição. Ano a ano, os profissionais são convocados, passando por uma série de requisitos, a fim de que possam alcançar novos degraus da sua graduação, para que a instituição consiga, através desses novos profissionais, continuar desenvolvendo bem o seu trabalho e apresentando à sociedade os nossos melhores resultados, principalmente no que tange à questão da busca da paz social e à redução da criminalidade, seja ela rotineira ou violenta. Capitão José Wilson, da 12ª região da Polícia Militar, capitão, sendo responsável pela formação dos sargentos que irão trabalhar nessa 12ª região da Polícia Militar, eu gostaria de saber qual a satisfação em ter tomado a frente deste treinamento? Sandra, na data de hoje nós temos o curso especial de formação de sargentos, CEP3 2022, com a formatura de 130 novos sargentos. O curso teve início em novembro, 2 de novembro de 2022, está se encerrando nessa data. Foram 461 horas-aulas distribuídas em mais de 30 disciplinas, de forma que é uma capacitação para todos os novos sargentos, serão distribuídos nos 97 municípios da 12ª região, de maneira que nós estamos, nessa data, entregando à população da 12ª região da Polícia Militar, esses mais de 130 sargentos, com o que há de mais atualizado dentro de técnica policial militar, armamento e equipamento policial, legislação jurídica, temática de direitos humanos, enfim, o que há de mais atualizado dentro da educação de Polícia Militar, esses novos sargentos estão extremamente preparados para serem alocados em 97 municípios para servir a população mineira. É uma grande importância tomar a frente do treinamento desses profissionais que irão levar a segurança pública para a população da região? Exatamente, é um grande desafio, mas exatamente, grande satisfação, justamente por ser o condutor direto ali dessa formação, ser o coordenador do curso, justamente para poder tentar propiciar a eles o que há de mais atualizado dentro da Polícia Militar, e ao final, hoje, na data da formatura, é uma grande satisfação ver todos aqui extremamente felizes, realizados, e recebendo a família policial militar. De maneira que é uma grande honra ter essa missão, que Deus me confiou, neste momento, está sendo entregue para servir a população mineira. Converso com a Sargento Viviane, oradora do grupo de formandos, mais de 130 policiais militares sargentos do CERFES 2022. Sargento, o que significa e o que representa? Ser a oradora dessa equipe, dessa turma, e ter chegado até este momento. Para nós, esse momento na nossa carreira profissional é muito importante, São só 16 dias, são 16 anos que nós estamos na instituição, e hoje a gente consegue atingir essa graduação de terceiro sargento. É um momento muito importante, é um momento que nos traz muita alegria. Confesso que ter sido oradora da turma foi uma missão bem difícil, porque é você expressar em palavras o sentimento de cada formando aqui, como foi dito, são mais de 130 militares que estavam aqui, mas Deus esteve conosco o tempo todo, nos ajudou, nos guardou, nos fortaleceu nessa caminhada. Os dias foram difíceis, é um curso que requer muita atenção, requer muita dedicação, muita disciplina, mas que hoje nós vencemos e estamos aí à disposição da sociedade agora, como futuros sargentos da Polícia Militar. Foi um trabalho árduo, Sargento, o que isso significou? Sim, é verdade, o curso faz uma renovação nos nossos conhecimentos, tanto os conhecimentos técnicos, conhecimentos práticos, isso é muito importante para a carreira, então hoje nós estamos com certeza mais capacitados do que quando iniciamos o curso. Sargento, o que a senhora pode responder também com a participação de toda a família, prestigiando esta formatura? É primordial, a família é o arrimo de todos nós, ela é primordial, ela fez a diferença na vida de cada militar que está aqui, ela nos fortalece, ela nos sustenta, então assim, o amor incondicional dos filhos, maridos, pais, mães, isso é muito importante para a gente conseguir seguir firme e fortes, nessa profissão que é difícil, mas que nós estamos vencendo. Eu gostaria de saber com a senhora, vocês já irão atuar de imediato? Sim, após a formatura nós iremos retornar às nossas unidades de origem, e a partir daí todos irão exercer essa nova graduação de sargento, e estar à disposição da sociedade. Para o plantão policial, repórter Sandra Serafim. E aí